Olha o couro comendo, mané Seja tarde ou seja dia, invernada de olaria, sempre leva alguém Lá tem ensaio de escola, tem macuba, tem viola, tem que zumba quase a noite inteira Mas se alguém tentar fazer uma sujeira, a rapaziada baixa a madeira Mas se alguém tentar fazer uma sujeira, a rapaziada baixa a madeira Olha o couro comendo, mané 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 Dona Chiquinha que era uma boa vizinha, porém tinha a mania de ser gente bem E quando eu metia a bronca com a neguinha, para as ondas ela dizia são bichos também Um certo dia eu não sei o que ela fez, eu só sei que o português soltou os bichos nela E pela noite enquanto ela apanhava, a rapaziada se encantava na janela E pela noite enquanto ela apanhava, a rapaziada se encantava na janela Olha o couro comendo, mané 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 Lá tinha um cara com a cara de otário Era um pobre operário, um sujeito bom E tinha um outro que era a mente do avalente Que batia em toda a gente e dava sugestão Um certo dia o mané põe na tendinha, toma uma cachacinha e na confusão Saiu bolacha, garrafada e cadeirada, porém quem correu na estrada foi o valentão Saiu bolacha, garrafada e cadeirada, porém quem correu na estrada foi o valentão Couro comendo, mané Olha o couro comendo, mané Ih, olha o couro comendo Olha o couro comendo, mané Nossa senhora Olha o couro comendo, mané 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 Olha o couro comendo, mané